Bom, buenas galera, esse é o canal BoomBitBR, meu nome é Fábio e hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos falar hoje de como gerenciar os seus recursos, recursos da sua base. E vamos aproveitar a pegada aí para dar um pau no Dr. Terror, para meter o cacete nele. Afinal, dar um pau no Dr. Terror significa farmar, obter recursos. Então nós vamos dar isso como exemplo. Também quero mandar um agradecimento aí para o pessoal da página BoomBit Portugal, que me deu uns toques legais aí no outro vídeo. O áudio estava uma merda, nesse aqui eu consegui dar uma arrumadinha. Vamos ver se fica melhor agora. O pessoal da página lá me corrigiu, né? O pessoal dos tops do mundo hoje está em nível 62 e não 61, como eu tinha dito antes, certo? Vamos começar a falar aí de recurso então. Nós temos aqui, como vocês podem ver, quatro recursos. Ouro, madeira, pedra e ferro. No começo, quando a gente começa a nossa base, a gente só tem ouro e madeira. Depois, à medida que o nosso quartel general vai aumentando, a gente obtém pedra e ferro também. Vai conseguindo pedra e ferro aí para utilizar nos upgrade. Aqui no nosso quartel general. E também vou mostrar agora para vocês aqui como é que funciona essa aba aqui. A produção por hora é mostrada, o armazenamento máximo. E aqui nas casinhas é onde a gente obtém o ouro. É só clicar na moedinha aqui para coletar. Beleza? Aqui, essas vilas livres mandam, mandam ouro para a gente. A gente obtém essas vilas livres quando a gente ataca uma base desse tipo aqui, ó. A gente ataca uma base desse tipo, toma a base e daí os habitantes da vila ali para retribuir, para agradecer, eles mandam ouro para a gente através do barquinho, dos barquinhos que aparecem aqui embaixo. Eles não estão aqui agora, mas daqui a pouco eles vão. A madeira. A madeira está aqui, produção por hora, produção da base principal e tal. A gente obtém a madeira aqui na madeireira. Clicando, está aqui a madeirinha. Pegamos a madeirinha. E a gente obtém madeira, além da madeireira, nesse tipo de base aqui, ó. Que é base de recursos. Tem uma ali, eu tenho outra mais aqui em cima. Aquela lá não é minha, é de inimigo. Essa aqui é minha, está em azul, ó. Aquela lá eu não tomei ainda, mas eu vou tomar. Logo, logo eu tomo. Essa minha base aqui está se recuperando de um ataque. Me atacaram, mas não derrubaram. Essa base é minha e ninguém tasca. Então, está aí a minha base se recuperando. Vocês podem ver a vidinha delas aí subindo, ó. Mas ela vai produzindo madeira para mim e mandando para mim lá através daquele meu barquinho lá que eu já mostrei para vocês. Aliás, eu não mostrei porque não está lá, mas já já ele chega. E aqui a pedra. Mesmo esquema. Aqui é uma produção, produção da base principal, produção de sete bases de recursos que eu tenho. Amazenamento máximo e tal. Está aqui a minha pedreira. Clip, pega a pedrinha. Está aí, armazenou a pedrinha. Vamos lá mostrar uma base de produção de pedra. Aqui, tenho duas, ó. Uma do lado da outra. Vamos ver como é que está essa base aqui. Essa base aqui é recente. Eu tomei recentemente de um cara aí. Dei um pau nele aí e tomei a base para mim. Está aqui a minha pedreira. Está aqui a minha base. Então, vamos lá. Isso aqui manda pedra para mim através do barquinho lá. Aquele mesmo situação que eu já expliquei. Aqui o meu ferro, a mesma coisa, produção por hora. Da base principal, tenho só duas bases de produção de ferro. Não estou precisando de mais. O ferro atualmente está sobrando. O meu maior problema tem sido pedra. O mesmo esquema, vou ali na mina de ferro. Cato o ferrinho. E o mesmo esquema é nas vilas de produção de ferro. Eu vou mostrar para vocês agora. Acho que vou mostrar um. Ah, não. Já vou direto para o Dr. Terror. Vou direto para o Dr. Terror aqui, ó. Vamos dar uma analisada na base, porque agora nós vamos farmar. Vamos farmar o Dr. Terror. O Dr. Terror é como se fosse uma espécie de fase extra em Burlite. Ele aparece aí umas duas vezes por semana, em data e hora, praia determinada. Não sei direito ainda como é que ele funciona. Tem que dar uma pesquisada, mas ele aparece. Fiquem tranquilos. Então eu já comecei analisando a base aí para fazer o meu ataque, ó. Tá? Eu vou pelas tropas que eu tenho para atacar aqui. Eu sei que eu vou ter que detonar aquele lança-foguetes que tem ali. Ó. E ali no canto esquerdo superior eu já vejo o quanto que eu vou obter se eu derrubar a base. Eu vou ter recompensas de vitória. Eu vou ter aquelas geminhas roxas ali também, que depois, num outro vídeo, eu vou explicar para que que serve. Mas vai na fé que é coisa boa. Vai na fé que é bom. Tá? Então além de todos aqueles recursos, eu posso obter aquelas geminhas roxas ali. E aquela informaçãozinha azul ali. Que num outro vídeo nós vamos falar disso aí. Eu falo com vocês. Por enquanto, vamos aí. As minhas tropas são essas aqui. 16 fuzileiros por barcaça. Aí ali eu já vejo o lança-foguetes e aquele paralisador ali. São as duas defesas que eu vou ter que derrubar para poder entrar com as minhas tropas tranquilamente. Pode ver que essa torre aí não vai me causar transtornos. Esse morteiro não vai me causar transtorno. Essa metralhadora completamente fora de alcance. Então já parti para o ataque. Já parti para o ataque porque essa base está muito fácil de tomar. Eu já vou, a primeira coisa, destruir aquelas duas construções ali. A primeira coisa, já vou destruir aquelas duas defesas ali. Vou largar um lança-foguetes ali no meio já para detonar, para largar lá embaixo a vida dos dois. E já vou meter mais foguete ali. Já foi a primeira. Já foi. Não, ainda não foi. Mas vai agora. Já foi a seguinte. Fechou. Não preciso me preocupar em detonar as outras construções com a minha canhoneira agora. Porque as minhas tropas são razoavelmente fortes. Pensando bem aqui, a única coisa que pode me atrapalhar um pouquinho ainda é aquela mina que tem na frente do QG do Dr. Terror. Por isso que eu vou ali, vou destruir ela agora mesmo. Já ataquei um foguete ali. Já arrebentei com ela. E é isso aí. Tropei minhas tropas. Já vou paralisar esses dois morteiros aqui. Porque esses morteiros aí não vão dar nem para o começo. Não vão dar nem para o começo. Chegou meu suzeleiro ali. Já arrebentou um. Já arrebentou dois minhas zucas ali. Vão coletando energia. Vão coletando energia. Eu já joguei todo mundo para esse lado aqui. Por quê? Por que eu joguei todo mundo para esse lado aqui? Porque nessa posição, todas as minhas tropas ficam completamente fora do alcance de qualquer outra defesa. Agora que aquela torre de atiradores ali começou a dar uns tirinhos ali. Talvez tenha levado aí um fuzileiro. Se levou. Se tiver levado, foi um fuzileiro aí. Vamos ver. Aí a recompensa. Uma baixa. Um fuzileiro de baixa. Então eu já volto lá para a minha base principal. Primeira coisa. Quando eu volto para a minha base principal. Aí está o Dr. Terror. Aí está o Dr. Terror. Ele vem aí com as conversinhas. Nada a ver. Mas vamos dar um tchauzinho para ele aí. E vamos voltar para a base. Primeira coisa. Quando eu volto para a base. Já coloca reforçar as tropas. Vai levar um minuto ali para reforçar as tropas. Enquanto isso eu vou mostrar para vocês os barquinhos que chegaram aqui. De ouro, madeira, pedra e ferro. Então todos os barquinhos aí. Esses barquinhos vêm lá naquelas ilhas de produção. E qual que é o meu objetivo com isso? Para buscar esses recursos agora. O meu objetivo é pegar esse canhão aqui. E dar upgrade nele. Vocês podem ver que falta pedra. Está faltando pedra. Para eu melhorar ele. Ali. Então eu poderia agora gastar 41 diamantes para melhorar ele. Mas eu estou com pouco diamante. Não vou fazer isso não. Eu vou buscar o resto das pedras que faltam. Lá no Doutor Terror. E por que que eu estou deixando para farmar só agora? Eu não tenho nenhuma construção dando upgrade agora. Porque eu justamente esperei terminar esse canhão. Terminar o outro canhão que tem ali do lado. Que eu já vou mostrar para vocês. Para gravar esse vídeo de gerenciamento de recursos aqui. Para mostrar para vocês como que eu faço. Claro que cada um faz como quer. Eu estou mostrando como eu faço para dar um exemplo. Quem quiser seguir aí beleza. Então é assim. Por que que eu faço isso? Por que que eu espero terminar? Porque eu não quero correr o risco. De alguém invadir a minha ilha aqui e tomar todos os recursos que eu demorei para farmar. Então ou eu espero terminar o upgrade. Ou como eu fiz nesse caso aqui. Ou então eu começo a farmar faltando ali um pouco tempo para terminar o upgrade que está sendo feito. Já avisando o próximo upgrade. De repente faltando uma hora, meia hora ali eu já começo a farmar. Então vamos lá. Pegar, completar os recursos que estão faltando aqui no Dr. Terror. Esse próximo, a fase do terror 2 aí. Só tem uma defesa que me causa perigo. Que é esse lança-foguetes aqui. O resto tem umas minas que eu tenho que desviar. Então já vou atacar de cara. Não vou nem analisar muito. Porque essa fase está muito fraca. Está muito fácil. Olhei aquelas minas ali. Só tenho que desviar delas. Já vou dá-lhe morteiro ali. Já vou bater foguete ali. E já era. Mais umzinho. E tchau. Já foi. Já posso tropar minhas tropas aí. Vou dropar todas as tropas de uma vez. Eles vão bater nesses caixotes aí para conseguir energia para a minha canhoneira. Vai destruindo essas duas construções aí que servem só para conseguir energia para a canhoneira. Já vai levar uma metralhadora ali. Que não faz dano nenhum. Tem uma bosta ali. Mas já vou lançar um raio aqui para paralisar todo mundo. Porque eu não quero tomar nem pouco dano. O meu objetivo é não perder nada de tropa. Porque quanto mais tropa eu perco, mais prejuízo eu tomo. Mais tempo eu demoro para refazer as tropas. Então eu não quero tomar prejuízo nenhum aqui. Vou bater em tudo, perdendo o mínimo de tropa possível. Aí não tem. Não tem mais nenhuma construção de defesa para me dar dano. Todas as minhas zucas já estão posicionadas. Os meus fuzileiros também. Então já foi. Já foi. Não tem para ninguém. Fase muito fácil. Tá. E agora vamos ver o bônus da vitória. Você recebeu aí. Tudo isso de ouro, madeira, pedra, ferro. As pedrinhas roxas aí. E as informações que depois a gente vai falar delas em outro vídeo aí. Mas elas são importantes aí. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa base. Lembrando que não tive nenhuma baixa, que é muito importante. Ali já apareceu a setinha. Aquela setinha quando aparece na construção. Vocês podem ver que tem outras construções que tem aquela setinha já também. É que significa que já tem todos os recursos para começar o upgrade dela. Então é isso que eu vou fazer. Já vou começar a melhorar. Melhorar para o próximo nível do meu canhão. É isso aí. Então já conquistei todos os recursos. O que eu vou fazer agora? Vou continuar atacando o Doutor Terror? Claro que não. Deixa ele quietinho lá. Olha aí. Sobrou madeira, sobrou recurso ali, sobrou ferro. Eu tenho tudo sobrando e não estou precisando usar agora. Então o que acontece? Doutor Terror, fase do terror nível 3. É fácil também. Dá para derrubar. Daria para atacar agora e daria para tomar essa base agora. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque essa fase do Doutor Terror aqui. Eu tenho 16 horas e 5 minutos para atacar ele. E a minha construção que está dando upgrade lá. Vai demorar 8 horas e 50 minutos para completar. Então eu posso esperar quase terminar isso aqui. Para depois atacar o Doutor Terror e pegar os recursos que tem lá. Por que eu vou fazer isso? Porque o cara serve como poupança, cara. Aqueles recursos lá estão garantidos para mim. É só eu chegar lá e pegar. Se eu pegar agora, pode ser que alguém invada a minha base e tome os meus recursos. E eu não quero isso. Da mesma forma, o que está aqui no barco, ninguém toma também. O que está aqui nesses barcos. Então eu só coleto o que está aqui nos barcos quando eu for usar. Quando eu for utilizar. Se não, deixa eles ali. Poupança. Poupança. Ninguém rouba. Pode invadir a vila à vontade que ninguém vai roubar isso aí. Então é isso aí, galera. É isso aí. Gerenciando os recursos é assim. A gente pega os recursos na hora que vai utilizar. Procura deixar o mínimo de recurso armazenado na vila a cada vez sem estar utilizando. Porque a galera invade a tua vila e rouba os teus recursos. E tchau. Um abraço. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. É o segundo vídeo que eu estou fazendo. Espero que o áudio esteja melhor. Que tudo esteja melhor. Que a gente esteja evoluindo. Mas qualquer coisa é só mandar a crítica aí. E só mandar a sugestão que nos próximos a gente procura melhorar. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. E aí Obrigado.